No vídeo de hoje, nós vamos ficar 24 horas sem energia elétrica. Os colheres de sal juntos não vai ser uma tarefa fácil. E pra começar, talvez a tarefa mais difícil seja justamente desapegar dos celulares. Ah, mano, pior que eu tinha um tanto de coisa pra responder. Ah, não, mano, meu namorado vai ficar preocupado agora. Além disso, eu vou simplesmente desligar o quadro de energia da casa inteira. Mano, eu confesso que eu nunca fiquei tanto tempo sem energia elétrica. A maior distração que eu tenho é o meu celular, mas nem isso eu posso usar. Tá muito calor hoje, eu já sei. Eu vou dentro do estúdio porque lá é fresquinho. Nossa, que bafo quente tá pior que lá fora. É óbvio, né, Vini? Ar-condicionado também precisa de energia e não tá funcionando. Ah, meu Deus, vai ser pior do que eu imaginei. A chance que eu tenho de me refrescar vai ser nos tempos antigos, né? Ficar balançando assim pra ver se dá uma refrescada. Vim pro banheiro mais claro da casa porque eu quero tomar um banho. E aqui, ó, eu não preciso acender a luz. Já entra muita claridade ali. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu acordei atrasada pra vir pra gravação hoje. Não deu tempo de tomar banho. Então eu deixei pra tomar banho aqui, no meio do vídeo, enquanto os meninos estivessem ocupados. E vou ligar o chuveiro pra ele ir esquentando. Ah, ué. Ah não, Larissa. Eu só esqueci que o chuveiro também precisa de energia, né? Senão ele fica gelado. Eu é que não vou tomar banho hoje. Sinceramente, esse desafio é muito mais difícil do que realmente parece. E juro pra vocês, vocês não tem noção do calor que tá fazendo aqui em Belo Horizonte. A minha sorte é que eu não preciso usar só ar-condicionado pra me refrescar. Na minha casa tem simplesmente uma piscina gigantesca. E até onde eu sei, nadar não usa energia elétrica. Eu acho que não vai ser tão difícil assim esse vídeo. Mano, não tem muita coisa o que fazer sem luz, mas eu acho que eu vou ver pelo menos se tem alguma coisa dentro da geladeira pra me refrescar. É, parece que esse refrigerante tá quente e a geladeira não tá funcionando. Mano, eu não vou conseguir ficar o dia todo sem beber refrigerante, então eu vou... Tá muito quente o refrigerante, mano. Ai, tá sendo difícil desafiar. Agora é tomar, né? Mano, tá quente demais. Além de ficar sem luz, nós vamos ter que lidar bebendo água e refrigerante quente o dia todo. Se eu não posso tomar banho, eu voltei aqui porque eu vou arrumar meu cabelo. Ninguém merece ficar com o cabelo bagunçado. E por isso, um secadorzinho vai ajudar a baixar o frizz. Agora é só ligar aqui. Não tá funcionando? Será que tem que botar no cabelo? Ah, tinha que ser. Mais uma coisa que precisa de energia pra funcionar. Eu também não posso fazer nada nessa casa. Eu preciso ficar pensando em várias coisas pra me manter entretido nesse desafio. Uma coisa boa que não precisa de energia elétrica é treinar. Inclusive, eles na verdade me fazem gastar energia. O que é uma coisa positiva. Que atualmente eu tô meio sedentário. Reinaldo! Cai não. Eu tô treinando, o que foi? Já tomou café da manhã hoje? Não, por quê? Porque eu também não. Eu quero comer. O que a gente vai comer? Você inventou esse vídeo e você resolve isso. Mas você não conseguiu pegar, sei lá, alguma coisa na geladeira e comeu? Tudo que tava na geladeira estragou. Pode deixar que eu vou resolver isso, tá? Antigamente, quando tinha energia elétrica e o pessoal comia, eu vou dar um jeito. Bom, Larissa, a gente não pode usar o fogão pra poder cozinhar, mas eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma receita com coisas que não precisam de fogão. Pra começar, ó, banana. E o que você tá procurando aí? Um tempero, né? Pra temperar a banana. Tempero? Salgado? Um pouquinho de orégano na banana. Ai, nada a ver. Café da manhã, você geralmente gosta de ovo frito? Não pode fritar ovo. Pois é, vai ser cru. Vamos começar, então, a preparação, ó. Ovinho, que é a proteína do café da manhã. Uma bananinha, porque todo mundo, no fundo, gosta de fruta no café da manhã também. Aqui. E um pouquinho de orégano pra poder dar aquele charme. Agora é só misturar tudo assim, ó. Tá pronto aqui, ó. Toma, pode comer. Isso é incomível. Quer saber? É muito mais fácil eu comer uma maçã. A Larissa é uma ingrata, tá bom? Eu fiz esse café da manhã com todo carinho, sem usar energia elétrica, mas com certeza o Vini vai gostar disso aqui. Ô, Vini. Aqui, mano. Eu sei que você deve estar triste, porque tá sem celular, mas eu fiz um cafézinho da manhã pra você aqui. Fiz pra Larissa também, eu não quis. Renato, você pôs o ovo aqui? Café da manhã geralmente é fruta com o ovinho. Tinha outras opções melhores, né, Renato? Não é possível. Vai pôr banana com ovo e orégano. Eu nunca vi isso, não. Se no café da manhã a gente já tá com muita dificuldade, eu acho que eu preciso de alguma forma dar um jeito pro almoço. Eu acho que todo mundo já percebeu que passar o dia sem energia vai ser muito difícil. Então eu sugiro a gente pensar em alguma coisa legal pra gente fazer junto, pra se entreter, pra passar o tempo. Alguém tem alguma sugestão? Plantar uma árvore. Ah, eu sou mais jogar futebol. É, ou sei lá, um jogo de baralho, por exemplo. Ai, gente, quer saber? Eu vou plantar a minha árvore. Já distribuí umas cartas e vamos começar aqui. Uh, verde. Já comi duas, Renaldão. Um, dois. Vai, Renaldinho, sua vez. Vamos começar a brincar. Eu acho que vou começar com essa. Mais quatro, mais dois, mais dois, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais dois. Uno, mais dois. Quer começar de novo, Vini? Trouxe várias sementinhas aqui pra baixo, mas não me pergunta do que é. Depois que a planta ou a árvore crescer, a gente vai descobrir junto. Vamos cavar um buraquinho aqui, colocar as sementinhas e devolver a terra pra tampar. Agora eu vou plantar várias árvores dessas espalhadas por aí, porque isso sim é uma coisa relaxante pra fazer sem utilizar energia. Olha, Vini, me desculpa, mas uno e você vai ter que comer mais quatro cartas. Mano, cansa aí. Sinceramente, eu quero fazer outra coisa. Naldinho, vamos aproveitar que nós estamos sem energia e vamos jogar uma bola, fechou? Fechou. Vai lá, Vini! É, pelo visto, até pra jogar bola, acho que vai ser difícil. O Vini tá tirando onda, porque eu não sei chutar bem na bola, mas eu quero ver ele tirar a bola de mim. Eu sou o maior driblador da região. Vem, Vini, vem, vem, vem! Nossa! Mano, eu tomei uma caneta pro Naldinho, isso não pode ficar assim. Pelo que eu tô observando aqui, parece que já são mais ou menos onze e meia da manhã. Estou me orientando pelo horário do sol. E esse horário é o horário que o meu namorado faz conversa comigo e eu não tô com o meu celular pra mandar mensagem. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Estou impossibilitada de usar o celular. Por isso, lhe escrevo essa carta. Perdoe minha ausência e não termine comigo. Te amo, Larissa. Escrevi a carta pra ele. O único problema é que eu nem sei como envia isso. Eu nunca mandei uma carta na minha vida. Então vem, Naldão. Vem, vem, vem. Eu nem vi a bola. Eu vou tirar a bola dele à força. Quer saber de uma coisa? Igual você não quis jogar una, eu também não quero jogar futebol mais, não. Ô, almoço, como nós não temos energia elétrica. Eu peguei simplesmente uma ração militar. Isso aqui é basicamente a comida que o pessoal do exército come. E eles usam isso pra comer no meio do mato, em acampamentos, em lugares que não tem energia elétrica. Vem com esse pacote de acessórios, que vem com várias coisinhas aqui dentro. Manual de instruções, talheres e vem até com fogareiro com gelzinho pra gente literalmente fazer uma mini fogueira pra esquentar nossa comida. E além disso, vem dois outros pacotes. Esse aqui que é café da manhã e almoço, de feijoada e arroz. E esse aqui é o jantar de carne moída com batata e arroz. Esse saco geralmente é pra um militar se alimentar durante 24 horas. Mas como nós estamos em três, eu acho que isso aqui só vai dar pro nosso almoço. Pelo que eu tô vendo, ó, vem vários saquinhos aqui de sucos em pó, barrinhas de cereais, balas, bananinhas e até mesmo café. Eu deixo vocês ficarem com o almoço só pra vocês e o jantar também. Virem, você prefere feijoada e arroz ou carne moída com batata e arroz? Ah, pode ser essa feijoada aqui. Feijoada? É sério que o arroz é a carretão aqui dentro desses sacos? Pelo que eu tava lendo no manual, basicamente a gente precisa fazer o nosso fogareiro funcionar. E, é sério, isso aqui é o fogão. Eu acho que é só dobrar aqui e pronto. Agora a gente supostamente joga esse gelzinho aqui no meio. E agora é só a gente acender com um fósforo. Lembrando, não mexer com fogo porque isso não é brincadeira. Agora é só colocar a panelinha com água em cima e deixar o meu almoço esquentando aqui dentro. Vou começar abrindo biscoito. Será que é murcho? Até que ele tá crocante. Gente, eu tô aproveitando aqui a caneca do Enaldinho e vou esquentar da mesma forma. Com a minha comida já quente, mano, vamos colocar isso aqui em um prato pra poder comer. Isso aqui era pra ser o arroz. É um arroz em bloco. Olha isso. Deixa eu ver agora a minha carne moída, mano. Olha isso, mano. Deixa eu experimentar um pouquinho essa minha comida, né? Por que não que pareça, a aparência engana. Porque o sabor tá realmente bem gostoso. Eu sabia que a gente ia dar um jeito de poder almoçar sem energia elétrica. É, parece que o arroz é mais ou menos igual ao do Enaldinho. Dá pra ver aqui mais ou menos que tem o formato mesmo. É, já tá desmontando, inclusive. Agora é o que tá me dando medo. A feijoada. Nossa! Nossa! Olha, e tem uns pedaços de carne, mano. Acho que é linguiça. Ah, que delícia, ó. Vamos pra nossa primeira garfada. Dá pra descer. Resolvi fazer um suco de pozinho. Pra isso eu vou precisar de 500ml de água e virar todo o conteúdo do saquinho aqui dentro. É tanto pozinho que eu nem sei se vai diluir aqui. Deixa eu terminar de diluir e eu acho que foi. Vamos ver como tá o sabor. Esse aqui é bom. Tem gostinho de suco de laranja mesmo. Tá muito bom isso aqui, mano. Pegou a comida da minha mãe. Hum, eu até chego o sonho dessa parte. Como eu não posso usar energia, eu resolvi realizar o meu maior sonho. E o meu maior sonho é ser mãe. Uma boneca pra ser a minha filhinha. Essa aqui é a Maria Júlia. Olha como ela é lindinha. E ela tem, gente, os bracinhos e as perninhas tão reais. Olha essas dobrinhas. E veio um tanto de coisa com a Maria Júlia. Ó, certidão de nascimento que eu ainda vou preencher. Porque ela acabou de nascer. Ela é recém-nascida. Carteirinha de vacinação. Como vocês podem ver, ela não tomou nenhuma vacina. Mas como ela é recém-nascida, ó. Ela já vai tomar a primeira hoje. Veio também um biquinho pra ela não chorar quando ela for tomar a vacina dela. E a mamadeira. Que é aquele tipo que o leite vai descendo, 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 descendo. Opa, a Maria Júlia tomou tudo. Por último, veio uma fraldinha pra quando ela fizer pipi. E agora eu vou ficar aqui fazendo a minha filhinha ninar. Vai, Maria Júlia. Dorme, neném. Eu bati um pratão de feijoada e confesso que depois do almoço me deu um sono. E eu acabei tirando o cochilo aqui. E a única luz que eu tô curtindo é a luz do sol, mano. E sinceramente, tá me dando um tédio. Recentemente o Reinaldo comprou essas peças de Lego gigante. Eu acho que é uma boa opção pra eu poder passar o tempo. Acho que eu vou pegar algumas caixas aqui e tentar fazer uma escultura. Quem sabe assim eu passo o tempo sem tédio. Bom, peguei duas caixas de Lego e olha só o tamanho da peça. É muito grande. Peguei azul e peguei amarelo também. Eu ainda não sei o que eu vou montar, mas eu vou encaixando aqui. Pelo menos eu tenho algo pra passar o tempo. Gente do céu, sinceramente o cansaço bateu. A produção tá levando esse desafio tão a sério. Que eles até arrancaram a televisão do meu quarto. Eu precisava resolver um monte de coisa do trabalho hoje no celular. Tinha algumas reuniões. A Aninha deve estar sem entender nada, porque ela sempre me manda mensagem. Eu sempre respondo rápido. Só tô torcendo pra essas 24 horas acabarem logo. Porque eu não tô conseguindo ficar mais sem celular. Filha, não chora, filha. Oi, filha. Ai, gente. Criança é muito difícil, né? Começou a chorar e eu não sei o que ela quer. Pera. Vixe. Eu acho que é número dois. Hora de eu trocar a frota. Mano, tá ficando muito legal a minha cadeira, ó. Tô encaixando as últimas peças. Bom, ficou perfeito. Tá, agora eu tenho que saber se funciona, né? Então vamos testar. A minha sorte é que eu sou bem levinho, né? É, parece que não deu tanto certo igual eu imaginei. Mas é só me forçar pra trás. Pelo menos dá pra me sentar de lado aqui. Escorar alguma coisa aqui. Não vai ter muita coisa, mas... É, vai ser útil pra pelo menos descansar. Na minha casa tem algumas coisas muito aleatórias. Uma delas é isso aqui, ó. Uma bola de fazer sorvete. Isso aqui faz eu conseguir fazer sorvete em casa usando apenas sal e gelo. Como a gente desligou a energia da casa mais cedo, talvez não tenham muitos gelos inteiros. Mas se tiver, é o suficiente pra conseguir fazer sorvete sem geladeira. Dá uma olhada só como é que é essa bola, gente. A ideia, mano, é simplesmente colocar o conteúdo do nosso sorvete dentro desse lado e colocar gelo com sal desse outro. O sabor do meu sorvete eu vou fazer de leite com achocolatado. Vou colocar um pouquinho de leite aqui. Vou jogar aqui dentro o nosso achocolatado. E pra dar um gostinho a mais eu vou pegar uma colher de Nutella. Agora é só misturar tudo aqui dentro. Com o nosso sorvete já misturado aqui dentro, a gente vai tampar essa bola de uma forma bem firme. E do outro lado eu vou colocar o resto do gelo que a gente tem, mano. Porque como a geladeira desligou, ele tá quase derretendo, tá vendo? Vou colocar agora algumas colheres de sal junto com o nosso gelo aqui dentro. E agora é só fechar esse lado também. E agora a gente tem que ficar balançando isso aqui por 15 minutos. Isso aqui é até uma atividade física boa pra passar o tempo. Ai! Ai! Depois de muito tempo, balançou. Mano! Olha isso aqui! Deu certo! Tá dando pra ver que ele tá meio mole aqui dentro ainda. Se eu balançasse mais, ele ia ficar mais duro. Mas é sorvete de verdade. Nossa! Isso é pra vocês verem que não precisa de energia elétrica pra ser feliz. Bom, gente. Já tem um tempinho que escureceu. Agora já tá de noite. E a única coisa que tem energia elétrica que a gente tá usando no vídeo inteiro é a câmera. E a bateria vai acabar a qualquer momento. Então daqui a pouquinho eu vou ficar completamente sem nada. E além de estar sem luz, como vocês podem ver, começou a cair literalmente uma chuva muito forte. A minha sorte é que eu sou uma pessoa muito precavida. A gente sempre tem aqui na gaveta da nossa casa algumas velas. Justamente pra gente conseguir ter iluminação quando a luz acaba. Inclusive, meninos, toma, vela pra vocês, pra vocês iluminarem aqui em cima. Enquanto isso, eu vou ficar com apenas uma vela e eu vou lá pros quartos porque eu tenho que resolver algumas coisas pros vídeos de amanhã. Vamos espalhar as velas que a gente tem. Eu vou lá. Fechou. É tudo que a gente tem agora. Caraca, mano. Não para de chover. Eu coloquei algumas velas aí. Acabou de espalhar? Acabei, Lari. Só que o pacote de vela não tá tão cheio. Ou seja, não temos tantas velas pra ficar iluminado. Mas paciência. É o que tinha, né? Gente, ficar 24 horas sem luz é difícil. Mas quando chega a parte da noite é pior. Principalmente se tiver chovendo assim. Acho que a gente pode esperar um pouco pelo Reinaldo pra ver se ele aparece. Ai, mano. Sinceramente, eu tô com muito medo. Durante o dia eu tava com tédio, mas a noite é muito pior. Além de ter tédio, a gente não consegue enxergar nada. E como amanhã eu gravo normal, eu precisava encontrar alguns brinquedos meus antigos pra poder deixar separados pra próxima gravação de amanhã. Que sensação horrível. Eu vou deixar a minha velhinha bem aqui assim na mesinha. Que ela fique iluminando boa parte do quarto. Eu tava precisando achar um brinquedo meu de pula batata. Mas juro, mano. Eu tô procurando ele aqui nos cantinhos. E sinceramente, eu nem sei se ele tá aqui. Talvez esse jogo esteja no quarto do meu irmão. Vem cá, velhinha, que eu não posso ficar sem você. Ai, ai. Eu escutei um barulho estranho. E o barulho tá vindo daquela porta ali que é do quarto da minha mãe. Mas como tá chovendo, pode ter sido, sei lá, água caindo no telhado. Deixa eu entrar aqui no quarto do Gui. Caramba, mano. Sem energia elétrica, tudo fica mais difícil. Eu vou colocar a velhinha bem aqui. Vou procurar pra ver se ele pegou esse meu jogo. Deixa eu ver. Não tá aqui. Aqui também não. O guarda-roupa dele também não tem nada. Eu acho melhor eu voltar lá pra onde os meninos estão. Antes que a minha velhinha acabe. Mano, onde é que você tava, mano? Caraca. Que isso, gente. Eu falei pra vocês que eu ia sair pra procurar os jogos pros vídeos de amanhã e não achei. Mas você demorou. Não tá, a gente tava quase indo atrás de você. Calma, gente. Eu tô aqui. O lance é que, como tá de noite, a gente só tem essa luzinha de vela. Fica muito difícil andar pela casa e procurar qualquer coisa. Toma. Eu tô achando que a melhor coisa pra gente fazer agora é procurar um lugar pra gente dormir nós três juntos. Eu volto a dormir no quarto de hóspedes. Tem a cama maior. É, eu por mim tudo bem. Então vamos pegar uma vela e vamos tentar ir pra lá. Eu vou na frente pra guiar vocês, tá bom? Vem. Não tô conseguindo enxergar as coisas direito, então eu acho que atrás dessa porta aqui é o quarto de hóspedes. Enaldo. Enaldo. Não é aqui. Desculpa, eu não tô enxergando direito, tá tudo escuro. É. Eu só descobri que eu trombei numa estante aqui, nada a ver. É melhor a gente ir pra outro lugar. Vem, 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 vem. Agora sim, lógico, eu já me localizei dentro da casa no escuro. Vê se não tem ninguém aí. Eu tô com medo. Bom, vamos achar um cantinho então e vamos tentar dormir. Amanhã cedo a gente já pode ter energia elétrica e pode voltar e ver a nossa vida normal. Eu tô morrendo, eu tô com saudade do meu celular. Mano, nunca foi tão ruim ficar sem luz, eu tô morrendo de saudade de fazer tudo, até mesmo de sair de carro. Bom, então é isso, dormindo. Rinaldinho, pera. A câmera tá acabando a bateria. Já? Vai desligar. Ai, não se ligou. E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.